Pessoal, bora pra mais um vídeo aqui no canal, inexplicávelmente E como sempre, créditos pro canal Hipercabuloso, o melhor canal de terror da internet Um abração pro Hiper O rapaz então chega a casa e logo dá início a investigação Onde não demorou muito para que os sons estranhos fossem ouvidos à sua volta Isso por si só já é bem assustador No entanto, algo mais bizarro ainda iria acontecer Pois enquanto o rapaz filmava uma das partes da casa Do nada, isso acontece Então vamos ver, a casa tá abandonada Isso é no México, né? O barulho Cara, até aí, normal Três batidas pra comunicar? O que que vai acontecer, mano? Será que vai dar uma pancada? Cara, até aí eu tô ficando tenso aqui O que que pode acontecer, mano? Cara, olha ali, mano Mano, a menina ali, velho E o cara não viu, mano Como assim, velho Como na cara dele, velho Uma pequena garota usando um vestido branco Pode ser vista rapidamente através da janela Olha, cara Que parece estar observando o investigador em meio à escuridão Parece que ele não havia anotado essa estranha garota Mas se é isso, uma verdadeira aparição de um fantasma Ou tudo não passa de uma farsa assustadora e muito bem feita O que que você acha aí? Comenta aí Comenta aí Vamos, vamos Aproveita e se inscreve no canal, pessoal Dá essa moral pra gente Estamos chegando a 6 mil inscritos Ah, tem um negócio branco ali, velho Flutuando Ah, mano, tá flutuando, velho Cara, a impressão que dá, cara Não é, parece ser um balão, sabe, comprido assim, mano Mas, cara, não ao mesmo tempo não, cara O que que você acha? Deve ser um drone? Pode ser o quê? Fantasma? Não é Pode ser o quê? Uma bruxa? Pode ser Um OVNI O que que você acha que é? E que mesmo que possamos ver que ali havia algo realmente Não é possível distinguir o que poderia ser aquela coisa Tá muito longe As jovens afirmam que não há trilhas naquela área da floresta E nem mesmo atrações como tirolesa Que justifiquem o que elas viram naquele dia Tirolesa, teleférico Não parece que não Eu digo o que você acha que poderia ser aquela coisa Algum tipo de criatura estranha Ou isso se trata de algo completamente diferente E aí, o que que você acha que é, hein? Acidente Em certo dia, duas pessoas estavam passando de carro por uma estrada Quando do nada um outro veículo acabou colidindo com o deles Ocasionando em um acidente que por sorte todos sobreviveram Ainda se recuperando do susto O motorista decidiu imediatamente tirar algumas fotos do seu carro E que para seu espanto em uma das fotos algo assustador acabou aparecendo Vamos ver o que que é Nossa, mas acabou com o carro Uma figura muito estranha Pode ser cristalado com o carro destruído E que para deixar tudo ainda mais sinistro Essa figura é muito semelhante ao avô do rapaz que estava dirigindo Quanto mais olhava para a foto Mais ele via que a semelhança era notável Fazendo com que dias depois ele mostrasse a foto para a sua família Onde todos que o conheciam também notaram tal semelhança Confirmando assim que o espírito do avô já falecido De alguma forma havia se manifestado no local onde o acidente havia ocorrido Cara, que zoado, hein? Fazenda Uma pessoa que vive em uma fazenda longe da cidade Diz que atividades paranormais acontecem a todo momento Pessoal, o vídeo está da hora, está interessante Está sinistro Aproveita e já deixa seu like, hein? A gente decidiu instalar câmeras de segurança por todo o local E em certa noite enquanto já estava dormindo A câmera do lado de fora acabou registrando algo bem estranho Eu quero colocar a câmera aqui, ó Em casa, né? E ao mesmo tempo eu não quero porque dá medo Olha lá, velho, tem alguém passando ali, mano No vídeo vemos o quintal vazio no meio da noite E do nada uma figura misteriosa se materializa ao fundo Se movendo estranhamente até dormir por completo na escuridão A pessoa disse não ter ideia do que seria essa coisa Ainda mais porque há cercas ao redor de toda a casa Impossibilitando que qualquer pessoa conseguisse entrar na propriedade É, certo Seria isso uma aparição do que vem assombrando essa casa Por favor, comente o que você acha sobre isso O que você acha, hein, mano? Olha só, velho Você viu? Vamos ver agora Um caminhoneiro estava fazendo uma viagem durante a noite Quando a câmera instalada dentro do veículo acabou registrando algo muito estranho Vamos ver Então o motorista lá, tem um terço na frente Opa, tem um rosto ali atrás, cara O motorista estava dirigindo tranquilamente Quando do nada algumas bolsas caem no chão bem ao seu lado Olha lá, a bolsa caiu do nada Ele então se inclina para pegá-las E ao fazer isso podemos ver um rosto sinistro logo atrás dele Completamente a espreita em meio à escuridão Segundo relatos do próprio motorista Nada de estranho havia acontecido naquela noite Com ele vendo essa estranha figura somente horas depois Quando seus colegas de trabalho enfim checaram as gravações feitas pela câmera Na hora, questiona, né? Se deu carona para alguém Uma jovem estava em casa fazendo vídeos dos seus gatos Quando do nada ela registrou algo muito estranho Vamos ver o que é Olha o gato ali O louco, que olho brilhante do gato Cara, parece um par de farol O louco, mano Quando um dos gatos vai para trás das cortinas Uma figura estranha aparece logo em seguida Desaparecendo misteriosamente ao deslizar pelo chão A jovem disse que não há explicação para isso E até mesmo eu não tenho ideia do que está acontecendo Cara, arrepiou aqui, velho Afinal, não importa quantas vezes eu assisto a gravação Não consigo encontrar nada que explique o que ela viu naquele dia Bem, seria isso algum tipo de manifestação sobrenatural Por favor, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários Nossa, que bagulho cabuloso, hein, mano Espírito Eita Um jovem casal que vive nos Estados Unidos Estava olhando as fotos tiradas no dia do seu casamento E em uma delas eles notaram algo muito estranho que chamou sua atenção Vamos ver Olha lá, tá, três Uma idosa pode ser vista ao fundo olhando pela janela Onde rapidamente um deles reconheceu como sua bisavó já falecida Eita, lasqueira O casal afirma que não tinha um louco em estar de perto naquele local Já que justamente aqui estavam todas as mesmas Com a comida para a festa Eles então decidiram pegar uma foto quando a avó ainda estava viva E ficaram emocionados ao ver que a semelhança era enorme Cara, é igualzinho, mano Desde o cabelo, a boca e até mesmo os óculos que ela estava usando Cara, câmera de segurança Um homem estava vivendo tranquilamente em sua casa com a família E em certo dia ao acordar pela manhã Ele notou que havia uma notificação em seu telefone E que estranhamente vinha do sistema de segurança durante a madrugada Vamos lá ver Intrigado, ele rapidamente decidiu ver o que era Porém, o que ele viu o deixou bem assustado Já que no vídeo feito pela câmera Tinha isso Vamos ver Vamos lá Vamos lá, mano Alguma coisa se materializou ali, ó E foi embora Saiu O que você acha que é, hein? Farmácia assombrada Só pelo valor dos remédios O valor das coisas é de assustar qualquer um E nem se assombrar, né? O que você acha que é visto vagando pelo estabelecimento Inclusive, uma foto foi tirada no ano de 2020 Onde um pequeno garoto foi registrado por um morador que passava pelo local Sabendo disso, um homem decidiu ir até lá para ver se isso de fato era verdade Porém, o que ele não esperava É que ao fazer isso, ele acabaria registrando algo verdadeiramente assustador Olha lá, tá filmando algo na farmácia de longe Olha lá, mano Tem um vulto, cara Acabou de passar ali, mano Olha aí, sobe Olha lá, passou de novo, cara Uma pequena silhueta pode ser vista dentro da loja E que estranhamente é muito parecida com uma criança Espantado com o que havia visto O homem então pediu permissão para filmar o interior do local E meses depois, ele estava gravando lá dentro Quando do nada, isso acontece Vamos ver então Olha, cara Mano, até eu me assustei aqui, cara Cara Vê, velho, você é louco Elevador, vamos lá Recentemente um vídeo muito estranho tem viralizado nas redes sociais Pessoal, aproveita, se inscreve no canal aí Dá essa moral pra gente Foi gravado pelo sistema de vigilância Foi gravado pelo sistema de vigilância de algum edifício E que nele podemos ver uma garota se comportando de um jeito muito estranho Tá bom Vamos ver o que a menina entrou A mocinha entrou Entrou descalça Pesta de camisola O louco Saiu, saiu correndo Saiu na rua A jovem entra no elevador agindo estranhamente Pouco antes de sair correndo para fora, aparentemente assustada Desaparecendo completamente para nunca mais ser vista Como eu disse, o vídeo tem chamado a atenção de diversas pessoas Onde muitas delas o compararam com o antigo caso da Elisa Lã Uma jovem canadense que via-se hospedado em um hotel nos Estados Unidos E que após ter desaparecido por vários dias Seu corpo foi encontrado dentro de uma caixa d'água no telhado do edifício Eu não lembrei isso aí Como se algo ou alguém estivesse a perseguindo Intrigado eu procurei mais informações sobre esse caso assustador E após um tempo eu encontrei a fonte original do vídeo Mas sinto-lhes dizer que não se trata de algo misterioso Muito menos algo relacionado ao sobrenatural Primeiramente que o vídeo foi gravado no ano de 2018 E que essa mulher não havia desaparecido como todos estavam dizendo Ela estava agindo deste jeito para forjar uma falsa agressão Onde ao sair correndo ela foi até a polícia dizendo ter sido agredida pelo marido E que inclusive podemos vê-la horas mais tarde saindo do prédio novamente Só que agora acompanhada por duas policiais que estavam ao seu lado Como vimos o vídeo não se trata de algo sobrenatural Porém é assustador ver o que pessoas podem fazer para prejudicar as outras Com ela agredindo a si mesma para incriminar o marido Tentando fazê-lo pagar por algo que ele simplesmente não havia feito